Olha só, gente, em Paraíso, Maria Rita e Rosinha disputam o coração de um mesmo homem, Zé Eleutério. Enquanto uma apela para Deus, a outra faz acordos com o diabinho da garrafa. Você acha que essa desgramada veio fazer aqui? Com certeza, agora a Maria Rita está disposta a encarar esse amor. Ela sabe que ela ama o Zé, que ela sabe que é um amor que está ali. E agora ela vai tentar lutar de verdade um pouquinho por ele, assim, e ela luta de uma forma muito bonita. A Rosinha, eu acho que ela não fica muito feliz de perder o Zeca, ainda mais para uma moça que chegou depois, entendeu? Que ela não está muito feliz com isso, ela acha que ela vai aprontar muita coisa ainda, vocês esperem para ver. O dia que a Santinha entrar na tua vida, Zeca, o dia que ela entrar na tua vida de verdade, eu saio. Será que nessa guerra do amor vale tudo, apelar para santo, para o diabo? Eu não sei. Mas ela ia embora, cumprindo com a promessa dela, tudo certinho, aí o senhor vira santo de verdade. A vantagem da Rosinha é que ela está muito próxima do Zeca, né? Ela foi criada ali com ele, ela sabe tudo, conhece tudo dele, das intimidades, das coisas que ele gosta, então ela sabe como agradar. A Maria Rita, a grande vantagem que ela tem, né, com relação à Rosinha, é que o amor dela é muito verdadeiro. O Zeca, ela está disposta a fazê-lo feliz e ele também está disposto a fazer isso com ela, né? O Zeca também quer ela. Então, acho que isso já bota a Maria Rita uns três passos na frente da Rosinha. Eu não consigo parar de pensar no você, Santinha. Desde aquele dia na estrada que eu não... Eu... Eu não sei, mas eu estou ficando maluco. Bem, gente, vocês têm que voltar na Rosinha, que afinal de contas ela foi criada com o Zeca, ela sempre foi apaixonada, desde menina por ele. Com todo o amor que eu tenho aqui, ó, meu coração. Você não acredita nele, não é mesmo? E... É claro que eu acredito, mas... Então, torçam pela Rosinha, que eu sei que existem muitas Rosinhas por aí, apaixonadas, mas que não têm coragem de falar coisas que a Rosinha fala. Então, ó, gente, torce aí, torce aí pela Rosinha, que vai dar tudo certo. Desculpa, Vanessa. A Maria Rita vai ganhar. Segue o teu caminho e deixe-a em paz. 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 Segue o teu caminho e deixe-a em paz.